Então, eu vou, com essas palavras, já dar início e passar para o nosso primeiro painelista, professor Maurício Mance. Bom, boa tarde. Eu não sei, o pessoal deve, não tem um passador de slides para facilitar? Isso. Para você ficar pedindo toda hora. Obrigado. Bom, pessoal, e antes de começar também, eu vou já pedir um pouco de desculpas aqui se eu começar a falar sem o microfone. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, fazer a apresentação, conversar aqui com vocês e segurar o microfone ao mesmo tempo, para mim, é uma deficiência que eu tenho, é muito difícil. Mas eu vou fazer o melhor aqui, para a gente conseguir cumprir o tempo que foi programado. Começar agradecendo também o convite aqui do CENG, para apresentar. É uma honra, é realmente muito grande estar aqui em um evento como esse. E eu espero que eu possa trazer alguma novidade, alguma perspectiva inovadora também para vocês. Se um dos slides que a gente for apresentar aqui já for útil, fizer a gente pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu já vou estar bastante feliz. É difícil seguir depois das discussões que tivemos durante a manhã e agora de tarde, mas vamos lá, vamos tentar. A tentativa é livre. Bom, e parabenizar também, agradecer, o convite para parabenizar o CENG e a Fundação, a Federação Nacional dos Engenheiros por essa iniciativa. Eu acho um tema muito apropriado. A gente falar sobre tecnologia, falar sobre inovação e falar sobre soberania nacional. São coisas muito relacionadas. A questão do desenvolvimento nacional está muito atrelada à questão da inovação, do desenvolvimento tecnológico. Eu quero mostrar alguns dados também para ilustrar isso. E o assunto que foi selecionado aqui, convidado para falar, é sobre alguns desafios e oportunidades relacionados à questão da inovação tecnológica. Um rápido... Bom, primeiro eu deixo aqui no primeiro slide, vou pedir, acho que pode compartilhar a apresentação depois entre todos, aí tem informações de contato, quem quiser entrar em contato futuramente, trocar ideias, a gente fica à disposição. Mas um rápido sumário aqui, então, da nossa apresentação. Primeiro, falar alguns desafios que a gente tem, começando com desafios ambientais, desafios sociais, desafios econômicos, coisas bastante atuais da nossa realidade, questão de população, consumo, desenvolvimento humano, impacto ambiental, emissões, poluição, a questão dessa discussão de mudanças climáticas, só numa contextualizada em que mundo a gente vive hoje, em relação a esses desafios ambientais, sociais e econômicos. Vamos ilustrar isso com alguns pontos, questão do ambiente construído, verso ambiente natural, consumo de recursos naturais, aumento no consumo, desperdício de energia e assim por diante. Para chegar, principalmente, com o nosso foco, nas oportunidades. Vamos falar sobre o papel das nossas escolhas tecnológicas, para redução de danos ambientais, tecnologias mais promissoras para o investimento. A questão do que tem a ver sustentabilidade com inovação, por que eu vou começar falando sobre desafios ambientais, por exemplo, o que tem a ver sustentabilidade com inovação, a questão de desenvolvimento e inovação, e como chegar lá, algumas condições necessárias para a inovação tecnológica e a perspectiva global sobre a questão de registros patentes. Bom, eu acho que lá pelas oito horas, Carlos, mais ou menos, a gente pode estar terminando. Mais trinta minutos. É só um panorama geral, agora a gente se abraça, vai junto. E, para começar, eu gosto muito desse gráfico aqui. É um gráfico que eu quase levo no bolso, para mostrar, quando tem sempre que tem oportunidade, que mostra o crescimento da população ao longo do tempo. Então, o que tem nesse gráfico aqui? Aqui no Egipto, se dá uma população em bilhões de pessoas, e aqui é a escala de tempo. E, a partir desse pontilhado aqui, são 10 mil anos. Desde o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras cidades. E a gente percebe que, ao longo dos últimos 10 mil anos, um crescimento bastante lento, e ali em torno da Revolução Industrial, começou esse crescimento exponencial, e nessa escala quase vertical, do crescimento da população. E, nessa perspectiva histórica, a gente está aqui, nesse pontinho ali. Esse outro gráfico traduz um pouco o que está no gráfico anterior. São os mesmos dados, mas, olha só. Então, mostra o tempo necessário para chegar aqui em cada bilhão de pessoas no planeta. Então, para chegar no primeiro bilhão, o que nós vimos ali no gráfico anterior, levou toda a história da humanidade. De 1.800, chegamos a 1 bilhão de pessoas. Para chegar no segundo bilhão, levou só 130 anos. Para colocar 1 bilhão a mais de pessoas, levaram só 30 anos. Isso foi em 1960. Ou seja, já bem mais recente. De 1960 para cá, a gente pode olhar ali, em média, a cada 12, 13 anos, a gente está somando 1 bilhão de pessoas no planeta. Um pouquinho mais de uma década, soma 1 bilhão de pessoas. O que significa 1 bilhão de pessoas? Se a gente for comparar com a população brasileira, em torno de 200 milhões de pessoas, pegar números redondos, agora a gente imagina o mapa-mundo, um pouquinho mais de uma década, a gente soma no mapa-mundo mais cinco países como o Brasil. Terminou de botar cinco, começa a botar mais cinco. Isso é um desafio enorme que a gente tem. E também porque onde é que essa população está crescendo, principalmente? Ainda nos países em desenvolvimento. Porque se fala tanto em BRICS hoje em dia, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Aqui que está o maior desafio. E não só nesses países, como naquelas parcelas menos favorecidas da população. É onde acontece, principalmente, esse consumo. E esse crescimento da população e esse consumo, que é o que a gente vai falar agora na sequência. E ainda na questão do desafio, antes de chegar nas oportunidades, de quem é a responsabilidade por atender as necessidades dessa população em termos de... A gente estava falando da questão energética, geração de energia, construção de habitação, infraestrutura, transportes. Digo responsável, de fato. Quem vai construir tudo isso, quem vai falar, na verdade, somos nós. O setor da engenharia tem uma responsabilidade muito grande em atender a necessidade dessas pessoas. E chegando na questão do consumo, ainda nos desafios aqui, o que a gente quer, obviamente? A gente quer melhorar o nível de desenvolvimento humano da população. A gente quer subir aqui nessa pirâmide de necessidades, aumentar a renda per capita das pessoas, e que está correlacionado, por sua vez, com o desenvolvimento humano. Até aí, perfeito? É o que a gente tem que fazer. O desafio. Isso está muito relacionado com a questão do impacto ambiental, que eu estou expressando aqui através desse indicador chamado de pegada ecológica. Esse indicador, então, ele é expresso em hectares por pessoa. Isso se calcula, simplificadamente, a área necessária, a área de terra necessária para produzir tudo o que uma pessoa consome em um determinado país e para absorver tudo o que ela gera de resíduos. Vamos pegar alguns exemplos. Tem os Estados Unidos aqui, uma população de mais de 300 milhões de pessoas, um índice de desenvolvimento humano bem alto, uma escala que vai até 1. O PIB per capita bem elevado e uma pegada ecológica de 9,4 hectares por pessoa. Se a gente pegar ali na outra ponta, vamos pegar a Índia como exemplo, uma população gigantesca, um índice de desenvolvimento humano baixíssimo, um PIB per capita também baixíssimo, uma pegada ecológica de 0,9 hectares por pessoa. Ou seja, uma pessoa nos Estados Unidos, hoje, tem um impacto ambiental 10 vezes maior, aproximadamente, do que uma pessoa na Índia. Mas aí alguém já deve estar se perguntando, mas qual seria, então, a pegada ecológica considerada aceitável? A gente sabe a população mundial, a gente tem lá o Google Maps, a gente sabe que a gente é terra disponível. Mas, bom, isso foi calculado de maneira mais precisa. Isso chegou em torno de 1,8 hectares por pessoa. Bom, 1,8 hectares, então, a gente olha o dado da Índia, então, a Índia resolveu o problema. A Índia descobriu o segredo, como chegar na sustentabilidade. Será que é isso? Na verdade, a questão não é só ambiental. Ambiental, obviamente, mas tem toda a questão social e a questão econômica. A Índia tem um desenvolvimento humano baixíssimo. E, assim como... Bom, é justo que essa população melhore as suas condições de vida. E eu estou pegando... Vamos falar dos países de desenvolvimento em geral, e a gente se inclui nessa situação. Agora, a gente não pode copiar o modelo americano de desenvolvimento. Fisicamente, não tem como a gente seguir o que a gente, às vezes, faz quase intuitivamente, esse modelo americano de desenvolvimento. E não tem como esses países mais envolvidos manterem esse nível de impacto. É uma questão física. Então, o que é sustentabilidade? Nesse contexto, uma palavra um pouco abusada, mas eu quero trazer uma definição aqui bem quantitativa de sustentabilidade bem objetiva. A gente tem que ter, então, pelo menos um desenvolvimento humano maior do que 0,8. Seria um mínimo considerado aceitável. E a gente tem que ter um impacto ambiental, essa pegada ecológica menor do que 1,8 hectares por pessoa. Então, sustentabilidade, a gente está falando desse quadrante aqui. A gente tem, então, um índice de desenvolvimento humano maior do que 0,8 e uma pegada ecológica menor do que 1,8. Como é que estão os países do mundo nisso? A gente tem aqui uma série de países desenvolvidos, que têm um nível de desenvolvimento humano muito bom, mas um impacto ambiental também muito grande. A gente tem aqui uma série de países menos desenvolvidos, alguns excluídos dessa evolução tecnológica que a gente tem observado. Tem um impacto ambiental muito menor, mas isso aqui não é sustentabilidade. É quase irônico, na verdade, hoje nós temos só um país aqui beliscando esse quadrante. Vocês já estão vendo pela... Aqui não dá para ler, mas vocês vão ver nos slides depois. É um país... Aqui da América Latina, do Caribe, mas, no caso, é Cuba. Aqui não estou dizendo que é o exemplo também de desenvolvimento, tem sérios problemas de liberdades individuais, de... Bom, assim por diante. Mas é irônico porque nos faz questionar um pouco o modelo de desenvolvimento que normalmente a gente segue quase que intuitivamente. Bom, em resumo, então, aumenta a população, aumenta, é um desafio. Só que não é só a população que aumenta, aumenta o consumo também, à medida que vai melhorando as condições de vida da população. E é justo que melhore, mas é um desafio. Isso aumenta as cidades industriais também, por que não? O desafio está que isso aumenta o consumo energético, o nível de poluição, aumenta o uso de recursos naturais, é uma pressão muito grande. E, nesse contexto, a gente tem esse outro gráfico que eu gosto muito. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram esse gráfico, tiveram a oportunidade de pensar um pouco sobre isso, que mostra as emissões de CO2 ao longo do tempo. Também ali começando em torno da Revolução Industrial. Quando começou aquele crescimento exponencial da população, começou esse crescimento exponencial também das nossas emissões de CO2. As emissões de CO2, por si só, não querem dizer muita coisa. O que importa não são as emissões de CO2. O que importa, na verdade, é a concentração atmosférica de CO2. Isso está tendo algum impacto, afinal, na concentração de CO2. E, além disso, essa escala de tempo, apesar de estar olhando aqui algumas centenas de anos, é uma escala de tempo muito pequena. Esses dados ainda foram, e muitas vezes ainda são questionados, nesse sentido. Isso é só emissão. A gente tem que olhar a concentração. E, além disso, cento e poucos anos não é nada. Bom, eu não vou mostrar todo o histórico. Esses estudos vêm sendo bastante aprofundados. E já tem estudos que voltaram. E eu vou mostrar aqui um que apresenta a concentração, medida de CO2, ao longo dos últimos 800 mil anos. Como se faz isso? A partir da extração de amostras de gelo da Antártica. Quanto mais profundo, mais antigo. Derrete o gelo, você, simplificadamente, se condições controladas, recupera o ar, faz análise. Então, de 1958 para cá, nós temos medidas do ar. E aí se fez esse estudo, e bate um em cima do outro aqui. E o que a gente observa, então, nesse gráfico? Durante os últimos 800 mil anos, apesar de existirem variações naturais de CO2, nunca tinha ultrapassado ali, um pouco menos de 300 partes por milhão, nessa concentração atmosférica. Esse aqui é um estudo de 2008, onde a concentração já estava chegando em 400 partes por milhão. A gente está coincidindo, uma zona de aquecimento do planeta, com as emissões antropogênicas. Hoje em dia já passamos de 400. E aqui nesse estudo, por isso que eu peguei ele, se fez uma projeção para 2100. Dois cenários aqui. Primeiro, um cenário de baixas emissões, que é basicamente se a gente consegue finalmente colocar em prática todos esses acordos do clima, que vem se tentando fazer há bastante tempo, e tem uma redução das nossas emissões. E nesse cenário de baixas emissões, a concentração chega a 600 partes por milhão, 550 partes por milhão. E um cenário de altas emissões, que aqui foi basicamente... Isso aqui é besteira, está tudo funcionando tão bem, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. E nesse cenário de altas emissões, a concentração atmosférica chega a 900 partes por milhão. E um dado até um pouco mais preocupante, é que as nossas emissões hoje, elas já são mais elevadas do que os valores que foram considerados nesse cenário aqui de altas emissões. Então a gente está pegando a concentração do CO2 e a gente está duplicando ou duplicando. Qual é o problema disso? O CO2 não é tóxico, nem nada. Pelo contrário, é um gás necessário à vida. Claro que alguém respirar só CO2 não vai funcionar, mas não é por causa do CO2, é pela falta de oxigênio. Mas é por quê? Porque o CO2 é o principal gás dessa camada de gases do efeito estufa. A gente pega esse principal gás, a camada de gases do efeito estufa, a gente duplica ou a gente triplica a concentração desse gás. Não precisa ser nenhum cientista da NASA para ver que isso vai ter um impacto. global. E, na verdade, até uma das principais autoridades mundiais nessa área é um cientista da NASA, o James Hansen, que foi um dos primeiros e um dos pioneiros nesse tipo de estudo. E, trazendo mais para os países em desenvolvimento, vamos pegar a China aqui como exemplo, eu trago essa pergunta, a questão do desenvolvimento, a China é desenvolvimento. Desenvolvimento, sim, mas, a qualquer preço, a gente tem essa realidade da China como uma superpotência. Hoje em dia, a China, ela produz, por exemplo, 60% do cimento consumido no mundo. 60%. Olha o segundo e terceiro lugar. Tem Índia e Estados Unidos com 6% e 3%. A China produz 40% do aço consumido no mundo. Bom, a geração de energia na China, 80% da eletricidade vem a partir da queima de carvão. Uma questão econômica. Em 2006, aqui, a China já passou os Estados Unidos como o maior emissor de CO2. A previsão é que, até 2030, a China esteja emitindo mais CO2 do que Estados Unidos e Europa somados. A China finalmente está começando a perceber essa realidade. Tem uma questão de necessidade, uma questão de opção, a própria qualidade do ar está tão ruim que, agora, esse mês, a China cancelou a construção de mais de 100 usinas termoelétricas. E é o maior investidor, hoje em dia, em energia solar. E é a signatária do Acordo de Paris, assim como mais de 192 países, os únicos países que não são signatários do Acordo de Paris, hoje em dia, são a Síria, que está numa guerra civil. A Síria... A Haiti. Isso. Foi o Haiti? Não sei. Bom, depois eu volto. Deu um branco agora. Mas o segundo país foi porque, na verdade, não conseguiu, não considerou os objetivos ambiciosos o suficiente. E agora os Estados Unidos, liderados pelo Trump. Bom, então, talvez inverta isso aqui. Talvez a China venha para baixo, mas a pergunta está nos Estados Unidos. E não só na área aqui de emissões. A gente tem um caso global de desperdício de recursos, impacto ambiental em muitas áreas. Isso aqui é uma notícia que eu estou achando interessante. Os oceanos serão mais plásticos do que peixes em 2050. Um outro dado aqui. Cerca de 90% das aves marinhas hoje têm plástico no organismo. Então, isso tudo configura uma nova realidade global. E, hoje em dia, a gente sabe disso. A gente tem acesso a cidades nesse mundo que a gente está operando. Trazendo o exemplo aqui da questão do ambiente construído, que é onde a gente mora. A gente não mora mais no ambiente natural. Nós vivemos num ambiente construído. As nossas edificações, para pegar o exemplo, as nossas casas, as nossas empresas, as nossas indústrias, tudo isso consome anualmente cerca de 40% das rochas que são extraídas da natureza. 40% do total de energia consumido no mundo é consumido nas nossas edificações. 25% da madeira virgem, 17% da produção de plásticos, 16% da água. E emitem, as nossas edificações, mais de 18% do total de CO2 lançados no ambiente, a cada ano. Bom, e agora? A partir dessa contextualização, dessa questão ambiental, social, econômica envolvida, obviamente, tem uma pergunta que eu gostaria de trazer para a gente refletir. É uma pergunta sem resposta ainda, é uma pergunta em aberto, que é, então, o que fazer para atender as demandas e melhorar as condições de vida da população, que cresce rapidamente, sem agravar ainda mais essa crise ambiental que a gente vive? Como eu disse, não tem uma resposta, mas o que a gente sabe, que é inquestionável, é que a gente precisa investir pesado em tecnologias com reduzido impacto ambiental. Como exemplo, não, antes do exemplo, só o que está ligado a qualquer dano ambiental, essa equação, ela envolve a questão do aumento populacional, que já falamos, a questão do estilo de vida, também, não tem muito o que a gente possa fazer como engenheiros, na minha visão, em relação à população, ao estilo de vida, mas, principalmente, aqui nas nossas escolhas tecnológicas. Acho que aqui tem que ser o nosso foco, aqui que a gente pode ter um impacto maior. A gente pode fazer campanhas e campanhas de conscientização na população para, quando sair do ambiente, apagar a luz. E ou colocar um sensor de movimento, que, quando as pessoas saem, apaga a luz. É uma solução de engenharia para o mesmo problema. E, como exemplo dessas escolhas tecnológicas, eu trago aqui um estudo que eu achei muito, muito interessante, que identificou as tecnologias mais promissoras para investimento, considerando critérios econômicos, claro, a questão do retorno do investimento, mas também critérios ambientais. Um estudo feito com os principais investidores em nível mundial. Empresários, investidores, vale do silício, pessoas realmente com bala na agulha. E qual foi o critério ambiental principal? Foi a questão das reduções das emissões de CO2. Todas as tecnologias tinham que não só não aumentar as emissões, como levar a grandes reduções. E quais foram as tecnologias identificadas? Energia eólica, energia solar a partir de painéis fotovoltaicos, energia solar a partir de concentradores de calor, biocombustíveis, energia geotérmica, energia nuclear também. A vantagem da energia nuclear é que não emite CO2, a preocupação, claro, em relação ao lixo atômico, leva 10 mil anos para estabilizar, mas não emite CO2. Estava falando de edificações? Eficiência energética em edificações. Vários estudos mostram que, em média, a gente consome cerca de 40% a mais de energia do que a gente precisaria consumir nas nossas edificações. A questão de materiais de construção, também, depois vou botar um exemplo aqui, trabalho, eu venho da civil, trabalho com materiais, também tem grandes oportunidades aqui. E tem esse estudo da ONU aqui, que mostra, esse IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que estima que a gente tem que cortar anualmente de 5 a 7 bilhões de toneladas de CO2. E com cada uma dessas tecnologias, a gente consegue chegar em até 1 bilhão de toneladas de redução. Então, a gente tem soluções tecnológicas, que podem ser mais desenvolvidas, para chegar nesse objetivo, para resolver esse problema, questão do desafio. Está ótimo. E, dando só um exemplo, para ilustrar essa questão do aumento do consumo, chegando dentro desse contexto das nossas oportunidades, mas vou pegar aqui um indicador, que é indicador de atividade econômica. Estou falando das edificações. É um dado, eu acho, muito ilustrativo, a questão do aumento do consumo de cimento. Não constrói nada, hoje em dia, praticamente sem cimento, em maior ou menor quantidade. O cimento entrou no mercado em torno de 1900. É 1950, um crescimento nessa escala, relativamente lento. Mas, a partir de 1950, tivemos um aumento de 30 vezes no consumo de cimento. Vocês vão lembrar lá do primeiro gráfico, vão dizer, não, mas a população também disparou nesse período. Também teve um crescimento enorme da população. Mas, nesse mesmo período, a população aumentou três vezes. Só, entre aspas. É um absurdo. Em 60 anos, a população mundial triplicou. Em 60 anos. Então, cresce a população, mas também cresce o consumo de insumos, materiais, recursos, em geral. Uma taxa de crescimento, nesse caso, dez vezes superior ao crescimento populacional. Deficiência energética, uma outra área. Passar rapidamente, já falei, a gente consome muito mais energia do que precisaria. Uma outra oportunidade interessante. Questão isolamento, edificações com melhor isolamento térmico, aqui mais modernas, muito menor perda de calor, do que edificações mais antigas, e assim por diante. Bom, então, quando a gente fala em sustentabilidade, está meio implícito aqui que sustentabilidade exige inovação. Por quê? Porque o que a gente vem fazendo não é sustentável. A gente precisa fazer de uma maneira diferente. A gente precisa pensar de uma maneira mais ampla. Uma maneira mais sistêmica. mais do que custo do ciclo de vida, mais do que análise do ciclo de vida, a gente tem que pensar de uma maneira realmente, de novo repetindo, sistêmica, dentro desse novo contexto global. Precisa de um esforço conjunto, precisa de conscientização, claro, precisa de formação, formação de recursos humanos que possam fazer a diferença, precisa de planejamento, otimização de projetos, uso de materiais ambientalmente corretos, quantificação, verificação, certificação. Isso é uma área iminentemente interdisciplinar. Precisa de desenvolvimento de tecnologia, precisa de transferência de tecnologia. E, falando em inovação, inovação, a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, ela não acontece, trazendo a questão aqui no painel de ensino, universidade, não acontece dentro da universidade, inovação acontece no mercado, é nessa ponte entre a academia e o mercado. Mas como que a gente vai chegar lá, considerando essa questão? Eu gosto muito desse conceito aqui, de desenvolvimento de competências, que é quando a gente consegue trabalhar na integração de conhecimento, habilidade e atitude. Bem simplificadamente, conhecimento é o mais fácil, o conhecimento, a base que a gente tem sobre um determinado assunto. A habilidade, nesse contexto, entre aspas, seria o saber fazer, saber colocar em prática, saber aplicar esse conhecimento. E a questão da atitude, se aqui seria um saber fazer, seria um saber ser, atitude profissional, como se portar diante de uma determinada situação. E, junto, nesse conceito de desenvolvimento de competências, está a questão da formação, como eu falei, formação de recursos humanos que sejam capazes de fazer a diferença, que possam mudar essa nossa realidade. E, chegando na questão do desenvolvimento, desenvolvimento também, desenvolvimento exige inovação. Esse aqui é um gráfico que eu, pessoalmente, gosto muito. Esse é um gráfico, é um dos motivos pelos quais eu acabei voltando para o Brasil, o tempo que eu estava fora, e que eu sei fazer o doutorado, fiquei na Califórnia, cerca de 10 anos ali. Mas, assim, quando eu estava lá, eu vinha trabalhando na universidade, na Universidade da Califórnia, e, mas, assim, para mim, formar um engenheiro nos Estados Unidos é mais um. Fazer pesquisa nos Estados Unidos é mais um. Aqui que a gente precisa de inovação, aqui que a gente precisa de recursos humanos, e esse gráfico mostra isso muito, isso pessoalmente me abriu os olhos. O que a gente nota aqui? Tem um grupo de países envolvidos, que são países que têm um grande número aqui de, eu coloquei ali pesquisadores, cientistas, engenheiros, trabalhando com inovação. E são países que investem, aqui tem investimento total em ciência, tecnologia e inovação, percentual do PIB, investimento público e privado. Está muito claro, tem um grupo de países mais desenvolvidos, está ali Estados Unidos, está ali Japão, está ali Coreia, está ali Alemanha, Reino Unido, e assim por diante, e tem um grupo de países menos desenvolvidos, que são países que não têm tantos recursos humanos, qualificados, e que investem muito menos, o Brasil está aqui. O que a gente, são dados da Unesco, de 2010, o que a gente vem vendo desde então? Aumentos, olha a China. a China em 2015 já passou, passou disso aqui para 2,1% do PIB, um aumento muito grande no investimento em ciência, tecnologia e inovação. Temos o caso aqui da Coreia, é um dos países que mais investe hoje em dia, 4,2% do PIB em 2015. A União Europeia, meta de 3% do PIB em 2020. A receita do desenvolvimento é clara, a gente precisa de formação de recursos humanos e a gente precisa de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, de novo, desenvolvimento exige inovação. É uma condição necessária. E inovação, por sua vez, exige parcerias, exige interação com o mercado. Isso vai ser bem mais comentado. A questão da tríplice hélice, tão comentada a parceria entre a academia, entre o governo, entre a indústria, as empresas. Isso vai ser mais comentado ainda, não vou passar muito aqui. É o que a gente vem fazendo. Aqui, trouxe aqui um rápido exemplo, dados, dados que eu tenho de 6 tecnologias, agora com um novo nome, um nome mais bonito do que isso. são os nossos parques tecnológicos. A gente tem que, claro, valorizar, e é o que a gente está fazendo aqui nesse evento, não só valorizar, como exaltar essas iniciativas que nós temos na questão de inovação. A gente vem tendo ao longo das últimas décadas no Brasil, mas sabendo que a gente ainda tem que avançar muito mais. No caso da Unicinos, é uma realidade que eu tenho tomado também como exemplo. o NIT nos ajuda muito, que é o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ele foi criado justamente para facilitar a questão da transferência de tecnologia, do depósito de patentes, além do Tecnocinos, que seria o Parque Tecnológico, tem o NIT para facilitar essa parceria. Mas eu não quero me avançar muito no tempo, eu quero finalizar apresentando alguns dados, fazendo uma reflexão aqui sobre esse indicador de inovação, que seria o registro de patentes. Isso aqui é uma publicação da Economist de 2011, mostrava que a China, já em 2011, passando os Estados Unidos com o maior número de pedidos de patente. Isso foi em 2011. Então, cerca de 500 mil, um pouquinho mais de 500 mil pedidos de patente. Hoje, a China passou de um milhão de pedidos de patente por ano. Praticamente, duplicou, nesse período, o número de registros de patente. Passando, ainda mais, os Estados Unidos. É uma potência. Por amor de Deus, como é que a gente vai competir, como é que a gente vai pensar em competir dentro dessa realidade? Bom, mas eu acho que é legal a gente olhar também esses dados aqui. Isso aqui mostra o registro de patentes entre 2005 e... entre 1995 e 2009, que é o início dessa revolução. Então, para que a gente possa refletir aqui. Em 2002, a China está aqui em vermelho. Então, em 2002, ou seja, apenas 15 anos atrás, há 15 anos atrás, a China depositava menos pedidos de patente do que o Brasil. A China está aqui, em 2002. Então, cerca de 25 mil, o Brasil já passou esse número longe, na época já era em torno disso. Hoje em dia tem cerca de 40, 40 e poucos mil pedidos de patente, se não me falha a memória. Há 15 anos atrás, a China registrava menos pedidos de patente que o Brasil. O Brasil, hoje, registra o mesmo número de pedidos de patente que a Coreia registrava lá no ano 2000. E a Coreia já é competindo com os Estados Unidos hoje em dia. Bom, em nosso estado, a gente vem investindo, e tem muitas iniciativas, não estou desvalorizando em nada tudo o que foi feito até então, mas a gente precisa investir muito mais. Então, alguns comentários finais nesse sentido. Para começar, só para deixar bem claro o que a gente está falando. Deixa eu ver se eu entendi, então. Então, significa que a gente tem que seguir o modelo chinês de desenvolvimento? A China é o exemplo, então a gente não pode copiar dos Estados Unidos, mas agora vamos usar a China como exemplo. Na verdade, não. a China está bem longe de ser um modelo de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente precisa hoje em dia também. O que a gente vai fazer, então? A gente precisa desenvolver as nossas próprias soluções, aplicáveis à nossa realidade, aplicáveis à realidade de outros países de desenvolvimento também. A solução não vai vir de cima para baixo, os países desenvolvidos são muito bem obrigados, já resolveram os seus problemas. nós é que temos que melhorar as condições de vida da nossa população, que temos que buscar o desenvolvimento. Mas como? Justamente através da formação de recursos humanos e do investimento em ciência, tecnologia e inovação. É esse o caminho. E se países como China, Coreia, entre tantos outros países menores do que o Brasil, o Brasil é uma potência global, é uma das maiores economias do mundo, se esses países podem investir, por que a gente não pode? Não só a gente pode, como a gente precisa investir mais. Então, o meu último slide, a mensagem, em resumo, que eu gostaria de passar para vocês hoje, para a gente, debater aqui, é basicamente isso. Então, a fim de reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, melhorar as condições de vida da população, aumentar a competitividade das nossas empresas e possibilitar, então, o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente precisa, necessariamente, investir na formação de recursos humanos e em inovação tecnológica, mas, claro, sempre com a consciência do impacto, tanto positivo quanto negativo, das nossas ações. Muito obrigado. Desculpa se eu estendi algum minuto. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Amém.